Olá, família! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ana Carolina e estarei com vocês nessa aula de segundo ano Geografia, volume 2. Vamos lá? Nessa aula vamos conversar um pouco sobre os bairros e as suas paisagens, as diferenças entre bairros residenciais, comerciais e industriais. Peço que acompanhe o aluno nessa aula para vocês irem conversando sobre o bairro em que vocês moram. Caso vocês já tenham morado em outro bairro, qual era a diferença do bairro atual para o antigo? Conversem também sobre os profissionais que cuidam do bem-estar do seu bairro, ok? Em anexo, deixei uma atividade para estar sendo realizada junto com o aluno. Bons estudos e até a próxima aula! Tchau!